Bom dia, boa tarde, boa noite, se vocês gostando do vídeo, dá um joinha, se inscreva no meu canal e não esqueça de assinar o sininho de notificações, valeu? Mais uma vez aí, Carlos Maggiore. Eu vou mostrar um box aí do carregador turbo charge para carro, né, de carga rápida, 12V, eu comprei na Banggood e eu comprei a, foi R$36,00, acho que R$36,00 e R$38,00, eu sei que saiu R$40,00 em alguns centavos. Chegou para mim, demorou menos de 15 dias, vou fazer um box aqui, mostrar para vocês, que eu não abri ainda, tá? Vou ver com vocês também, vou abrir aqui, não aguenta aí que eu vou dar uma pausa para eu poder abrir rapidinho. Voltando aí com o vídeo, vou abrir aqui, essa é uma embalagemzinha de celular, vou abrir aqui para vocês verem, e que eu também estou curioso, muito curioso. Falaram que esse carregador é muito bom, né? Eu fui e comprei para testar. Tem um black, tem um red, né? Especificações dele, não dá para entender. Tem um peraço dele, olha aí. Tudo explicado direitinho, né? Vou abrir, tem que ter a QR Code aqui, olha. Interessante. Vamos abrir aqui que eu estou curioso. Se vocês gostaram aí, olha, inscreva lá no canal. E aqui não vem, é, vem um, vem o manual. Para as especificações dele, tudo em chinês. Manual dele, ó. Inglês e chinês, vamos lá, explicações. Vamos ver aqui, não tem nada. Olha, é pesado, hein? Bastante pesado, de alumínio. Tem um 2.4. E o 3.0. O 3.0 é o mais rápido. Que eles falam que é Turbo Charge. Especificações aqui. Agora eu vou testar. Para ver se ele é bom, né? Depois eu venho com um vídeo falando para vocês aí. Se vocês gostaram do vídeo aí, se inscrevam no meu canal, tá? Um abração aí. E até a próxima aí, tá? Com mais um vídeo. Um abraço aí do seu amigo, Carlos Maggioli. E aí, tá?